E a Banda Euterpe Friburguense preparou um evento especial para este final de semana. Salute ao Filô! Como este é o ano dos 150 anos da Banda Euterpe Friburguense, vários eventos têm acontecido pela cidade para marcar esta data especial. E neste sábado terá mais um evento, vai acontecer um baile na sede da banda que fica na Avenida Euterpe Friburguense. Para falar sobre esse baile, vou conversar com o Chico Rondon. Chico, que baile vai ser esse? É um baile direcionado mais ao público da dança de salão. Aos alunos das escolas de dança de salão que existem em Nova Friburguense, são várias. Bom, o baile vai começar, vai ser a partir das 19 horas, a entrada é para o público em geral, mas sempre direcionando mais para o pessoal da dança de salão que é o pessoal que curte mais o samba, o bolero, a salsa, o zuque. Então vai ser amanhã a partir das 19 horas. Tá bom? Bom, e também lembrando que nós estamos aqui na banda Euterpe com cursos de dança de salão às terças e quintas-feiras a partir das 18 horas. Então quem vier neste sábado, neste baile, vai garantir aí bastante diversão, né? Vai ter muita música, muita dança de salão. Inclusive, juntamente com a Euterpe, nós convidamos uma escola de dança daqui de Friburguense com um menino muito bom que está surgindo em Nova Friburguense, chama-se Mike, que é lá de conselheiro. Ele vai fazer um trabalho, vai mostrar uma coreografia dele muito bonita, que por sinal ela está. E nós estamos fazendo isso, convidando cada baile, vai ser uma escola que nós vamos convidar para participar mostrando o seu trabalho. Quem vier vai presenciar, vai assistir aí um grande espetáculo. Vai assistir esse evento, vai observar o espetáculo, que o menino é muito bom, o pessoal do grupo dele também é muito bom, sabe? E vai ser legal. Como que as pessoas podem participar? Tem que garantir algum ingresso? Como é que é a entrada? Os ingressos antecipados já estão sendo vendidos aqui na Banda Euterpe e na portaria vai ser vendido também, tá? Antecipado é R$ 7,00 e na portaria vai ser R$ 10,00. Existe alguma classificação, etária? Não, não, não. O interessante seria que se for menor de idade, vinha acompanhado dos pais. Né? Ok, então para finalizar, Chico, o local, né, que vai ser na Banda Euterpe Friburguense, o dia e a data só para frisar? Vai ser amanhã, dia 27, a partir das 19 horas. Ok, então Chico, faça, então encerra fazendo um convite para que as pessoas possam participar. Isso, eu convido a todos vocês que participem, que venham comemorar conosco o mais esse aniversário da Banda de 150 anos com o Baile de Dança de Salão, tá? Estaremos esperando por vocês aqui. Ok, então, muito obrigado. A gente conversou com o Chico Rondon, ele que é responsável pelo baile que vai acontecer neste sábado na Banda Euterpe Friburguense, comemorando aí mais uma vez, mais um evento para comemorar os 150 anos da Banda. Salute ao Filô, para o Zoom TV Jornal.